Comer é fó, pimenta, giló, iaia, me coma com mocotó, iaia, me diga nessa comida, você botou mulata em pó? Ai de mim, ai de mim, míseros restos, provocações, um antigo filme africano, não recordo o nome, um aventureiro europeu dizia, se os pescadores gostam de peixe, que não atrapalhem meus negócios, eu cerco o rio e os proíbo de pescar, os meus homens pescarão e venderemos o peixe aos pescadores, estava inventada naquela terra a iniciativa privada, depois da pesca o plantio, cerca-se as terras, planta-se no lugar dos outros, ou monopoliza-se a criação de frangos, bem, daí para o agronegócio, a indústria e o comércio de alimentos é só um pulo, e mais outro pulo para o aparecimento de profissões, mais ou menos novas nesse nosso terceiro mundo, por exemplo, nutricionista, nós chamamos uma aqui, para arrancar a alma dela e a alma dessa profissão, ela é Katia Camargo, Katia Camargo, o que é ser nutricionista num país em que 40 milhões mal tem o que comer? É uma provocação. Realmente, é... Que nós recebemos, não que fazemos. Exatamente. É muito triste ver hoje que ainda nós temos desnutrição. A academia coloca, muitas vezes para a gente, e a gente vê isso nas pesquisas científicas, que a obesidade está aumentando. Obesidade infantil, existem muitos programas nesse sentido. Mas a desnutrição continua. Não adianta dizer que a desnutrição diminuiu, ela continua. Eu não consigo ficar sossegada quando eu vejo no jornal que ainda temos índios que morrem de desnutrição. E puramente por razões econômicas. A obesidade é por excesso. E a desnutrição é por escassez, é a pobreza, a miséria. Tem solução? Esperamos que um dia tenha, nesse país de advogados, médicos, doutores e nutricionistas. Olha, tem um texto seu. Nosso corpo é o ambiente primordial. Se aceitamos seu bombardeio pela química industrial, como poderemos dizer que lutamos por uma sociedade mais justa? Explica isso. A gente tem que primeiro se respeitar para poder respeitar o outro. Quando a gente ingere alimentos que não nos fazem bem e muitas vezes nós gostamos, quando a gente comete excessos, quando a gente não ouve o nosso corpo. Isso, para mim, realmente é uma dificuldade que nós temos, inclusive, de enxergar o outro. Se nós não conseguirmos nos enxergar, dificilmente conseguiríamos ver o outro. Eu, com pouco dinheiro, como. Pé de porco, carne seca. Aí tem gente que tem dinheiro e não pode comer nada disso. Tem dinheiro e não pode, porque está doente. Bombardeio químico por alimentos. A indústria alimentícia se encarrega disso quando ela se aproveita da ciência para colocar os seus produtos à venda. Existem também nutricionistas e médicos, infelizmente, que são pagos para falar dos benefícios de alimentos industrializados que não têm o efeito que se propõe, por exemplo, emagrecimento. Você pode fazer um emagrecimento saudável fazendo uma dieta, reduzindo algumas quantidades e não substituindo alimentos por ração. Fazendo umas operações para ficar elegante. Eu era gorda, 130 quilos. Com 85, melhorou, né? A redução do estômago, cirurgia plástica. O que vem na frente do seu campo? A indústria ou a ciência? A ciência é muito bonita. Inclusive, eu escolhi nutrição justamente pelas pesquisas, pelo todo o trajeto do alimento, pelo metabolismo. Isso tudo me agrada e eu acho muito bonito tudo isso. Mas também existe uma indústria alimentícia muito forte por trás. A tecnologia hoje, ela nos afastou muito do natural. A gente perdeu o contato com os alimentos que vêm da terra. Os animais hoje são produtos industrializados. O frango, a vaca, o boi, são todos como se fossem produtos. Não são mais animais. A gente perdeu esse contato com a terra. Agora, por que nutricionistas? Se são os médicos quem diz o que o doente tem que comer. É verdade, mas o médico, ele diz o que ele tem que comer por causa de uma prescrição que ele faz, que é o primeiro item da prescrição médica, né? Num hospital, por exemplo. Mas quem faz a dieta, quem planeja, quem faz toda a prescrição mais apurada é o nutricionista. Por isso que morre tanta gente aí? Não, justamente o contrário. Agora, uma nutricionista que trabalha no refeitório de uma indústria de alimentos, diria isso? É diferente, uma nutricionista que trabalha num refeitório e uma nutricionista que trabalha na indústria de alimentos. E a que trabalha no hospital, o que ela diria aos médicos? Diria aos médicos para deixarem as prescrições dos alimentos, das dietas, dos planos alimentares para os nutricionistas, porque eles realmente são profissionais que estudam durante quatro anos, no mínimo, sobre a saúde, sobre os alimentos, sobre as pessoas, a relação do homem com os alimentos. E os médicos, eles sabem muita coisa sobre as doenças, sobre como tratar, como prevenir, mas tem apenas seis meses, em média, da matéria chamada nutrição. Então, os nutricionistas realmente sabem o que estão fazendo. Está provocando os médicos, está bom. Agora, num país desse tamanho, os profissionais de saúde conseguem ser do serviço mais acolhedores e menos industriais? É difícil essa questão. Como eu falei, nós estamos nos afastando muito do natural, do humano. Eu acho que as disciplinas, por exemplo, na formação dos profissionais médicos, nutricionistas, tem que ter disciplinas humanistas, antropologia, sociologia, para a gente aproximar realmente o ser humano das necessidades dele. Então, por exemplo, um médico que prescreve, um nutricionista que não leva em consideração o ser humano como um todo, não dá para fazer um tratamento adequado. Por isso, as doenças nunca têm cura, porque não se vai na causa, não se procura entender o que causou aquela doença. Procura-se apenas curar o que está, naquele momento, atrapalhando. Abertura 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 E aí